E aí galera, beleza? O que que tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fire Cry 4, pessoal. E no vídeo de hoje eu fui desafiado a limpar um posto, certo? Um posto avançado só na faca de arremesso, pessoal. Na minha ojava tem três facas, então a cada um cara que eu matar... Opa! Olha o caminhão, eu preciso destruir esse caminhão, rapaz. Destruir ou roubar, mas tudo bem, eu não vou não. Então, porque o nosso objetivo aqui é realmente eu cumprir esse desafio de limpar esse posto somente na faca de arremesso. A parte boa é que a faca de arremesso tem uma mira do caralho. A parte ruim é que eu tenho pouquíssimas facas de arremesso. Vamos já começar mandando ver naquele ali? Hum, pra que talvez seja uma má ideia. Porque assim, cada um que eu matar, eu vou ter que pelo menos ter acesso ao cara. Por quê? Porque eu preciso recuperar a faca. Ai, filha da puta, não passa. Ai, caralho. Tá, vamos lá, né? Eu preciso ir com muito cuidado, cada faca precisa ser muito calculada, porque se eu perder a faca, ferrou, né? Vamos então começar por aqui, ó. Vamos, nesse aqui, vai ser o primeiro, ó. Beleza, deitamos o primeiro na faca. Daqui de longe, eu acho que eu tô vendo um já ali, ó. É. Eu vou tentar derrubar ele, porque ele tá bem equipado. Ih, mas tá muito longe, eu não vou acertar daqui. Caraca, viado, vai ser foda isso aqui, sério. Se preparem pro desafio, hein, mano. Limpar o último posto só na faquinha aqui vai ser zica, mas vai ser maneiro, vai ser um desafio interessante. Foi o inscrito que me desafiou nos comentários de um dos vídeos de Far Cry. E eu, infelizmente, eu não peguei o nome dele, eu não lembro. Então, eu vou só ter que fazer a chacina aqui, não vou poder mandar o salve pro brother, mas muito obrigado pela ideia aí, foi sensacional. Se vocês tiverem mais desafios, fiquem à vontade de me mandar... Ai, ai, ai. Pera aí. Encontrou um cadáver. O que faremos agora? Provavelmente errou um cunho de caranguejo de novo. Vou envenenar sua comida se você não calar a boca. Beleza, foi mais um. Deixa eu matar esse aqui e recuperar as facas agora. Recuperei duas facas já, terceira... Beleza, e agora? Opa! Puta, me viu? Sério mesmo? Ferrou. Não, não aciona o alarme não, filha da puta. Ah, já era, não vai dar, não. Ih, já ferrou. Vou correr. Já era! Já era, mano. Ah, caralho, eu não esperava esses caras, velho. Eles vieram do nada. Pera aí, vamos correr aqui pelo meio do mato. E vamos ver o que vai acontecer depois que os reforços chegarem. Pera aí, vamos ver. Olha, eles estão chegando e explodindo tal. Mas eles não sabem onde eu tô. Então dane-se. Olha, já era, já. Caralho, viado. Bom, ali não tinha muita chance mesmo, não. Não foi nem pra eu ser da faca só. Porque eu vacilei e os caras me viram. Pra recuperar a faca eu tenho que ir com mais cautela, né? Vamos esperar, vamos ver se a agitação passa. Caraca, não era pra ser tão difícil assim, velho. Ah, eles estão todos me procurando de costas ali, ó. Eles são muitos da Ruela. Nossa Senhora. E eu tô no meio das flores. É, aquele negócio. Pelo jeito, eles já me perderam de vista, né? Ah, mas chegou os reforços. Olha que merda. Eles estão todos olhando pro mesmo lado. Isso que é mais engraçado. Tipo, eu tô do outro lado. Eu conseguiria matar todos de costas. Mano, acho que eu vou lá tentar matar eles. Eles estão todos olhando pro... Nossa Senhora, chegou mais um caminhão. Sério mesmo? Eita porra, viado. Agora já era. Não tem mais como fazer isso aqui só na faquinha, não, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caras. Bom, vamos arriscar, né? Pelo jeito, eles não vão embora, não. Puta, errei já feio. Errei uma faca. Sem chance, viado. Tá, foi um. Esconde, calma aí. Acabou as facas de novo. Ai, cara, só tenho mais uma. Mano, isso dá muito treta, velho. Porque ele veio com reforços, tá ligado? Opa. Eu vou tirar ele de lá, da onde, rapaz? Eles estão olhando pra um lado, eu tô do outro. Vamos dar a volta aqui. Então, ferrou porque agora já não tem mais munição, certo? Deixa eu ver se eu acho uma caixa de munição por aqui. Pior que não tem. Vamos ver se aqui vem alguma faquinha de arremesso de brinde. Ah, velho, eu não tenho mais faca, galera. Eu não tenho o que fazer. Ih, caralho. Pior que eles se espalham, aí fica mais difícil ainda, tá ligado? Vamos ver se aqui tem faquinha de arremesso. Caralho, mano. Sem chance, sério. Não, peraí. Ainda não vou desistir. Ó, falou que era só pra matar na faca, certo? Ai, caralho. Agora ferrou. Deixa eu ver se eu consigo fugir de novo. Pior que eu não recuperei minha faca, né? Tá, já me perderam de vista de novo. Os caras são bem lesados, né, parceiro? Nossa senhora. Ó, por enquanto, só na faca, hein? Beleza, agora eu tirei a concentração deles daqui. Eu posso talvez recuperar uma das minhas facas que tá aqui, ó. Beleza, recuperei uma das facas. Já nem lembro mais onde tá os outros que eu matei. Acho que tem um ali, né, ó. Ah, ah, porra, consegui recuperar. Peraí, os outros me viram? Me viram. Tentar dar mais uma volta no mapa. Peraí. Ai, ai, fogo. Quase fui pra cima do fogo. Tá, peguei mais um aqui. Ih, caralho. Quem me viu? Ah, porra, viado. Ferrou. Ai, consegui. Beleza. Nossa, eu preciso muito me curar, mano. Caralho, moleque. Aí, vai. Eu vou conseguir concluir só na faca, hein? Nossa, senhor. Desafio concluído, jovens. Pois é, limpei um posto somente na faca. Isso que veio reforços ainda. Obviamente que eu tive que usar umas horas a faca de mão, né? Eu não sei se isso aí tava no desafio. Mas, enfim. Foi só na faca. Nenhuma flecha disparada, nenhum tiro disparado, nenhuma carne, nenhuma pedra, nada. Só na faquinha de arremesso. Puta, foi foda, mano. Foi foda, mas consegui. Mas, espero que tenham gostado. Se não esqueça de avaliar e deixar mais desafios. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. Tchau.